Cortes da live, não teve introdução Prepare-se para a Era do Gelo Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre a Era do Gelo Visuais descartados, cenas deletadas, como criaram esse mundo glacial e muito mais Então já deixe o seu like para o Scratch conseguir pegar a nós A Era do Gelo chegou aos cinemas em 2002 e foi um sucesso de bilheteria A direção é do Chris Wett, que dirigia o seu primeiro filme E do brasileiro Carlos Saldanha, que mais tarde dirigiu o rio e o touro Ferdinando Em meio a uma nevasca... Esse touro Ferdinando eu nunca vi, já vi o rio, já rio é maneiro, mas esse touro Ferdinando eu nunca vi não Temos uma criaturinha andando com uma noz Esse é o Scratch, um animal fictício criado para o filme Seu nome é a junção de Square, que é esquilo em inglês, com Red, que em inglês é rato O interessante é que em 2009 foi encontrado na Argentina um pequeno mamífero com longas presas Ele foi nomeado Cronópio Denticus, em homenagem ao Scratch Scratch quer guardar sua noz para o inverno Ao enterrá-lo no gelo, ele abre uma longa rachadura que desencadeia uma grande avalanche Os gritinhos dele são demais E foram feitos pelo próprio diretor Chris Wett Ele foge de uma geleira e dá de cara com outra O gelo se choca, Scratch sua noz é espremido e ele cai em uma região sem gelo Em seguida o coitado é pisoteado por vários animais que estão migrando para o sul para fugir Esse bicho é tipo a barata da Água do Gelo Então pode pisar que essa praga parece que não morre, parece que volta à vida Você gosta de filmes de monstros e animais pré-históricos? Então se inscreva no DinoShow e ative o sininho para não perder o próximo vídeo Os animadores foram ao museu de história natural para aprender tudo sobre esses animais pré-históricos Eles escolheram somente as espécies mais estranhas para incluírem na animação Vemos o Macrochenia, o Mortarion, o Aardvark e até o Cliptodon Esse é o Manny, o mamute mal-humorado que está indo para o norte apenas para poder ficar sozinho Inicialmente Manny tinha um visual mais rabugento e ameaçador Mas o Chris Wett preferiu um visual mais amigável já que a personalidade de Manny mudaria durante o filme Primeiro todos os personagens foram desenhados à mão Depois foram esculpidos em massa plástica e em seguida escaneados para o computador e então animados em 3D Esse é o Sid, uma preguiça que foi abandonada pelo seu bando No início o Sid tinha um visual bastante simples Depois o visual foi inspirado no Megatherium, uma gigantesca preguiça pré-histórica Os animadores então vieram com a ideia de misturar a preguiça moderna com a preguiça pré-histórica O resultado foi essa criatura única que ganhou nossos corações A personalidade de Sid também mudou Inicialmente ele seria maléfico Sid cobraria pedaço de crianças para poderem passar por ali Sid também passaria o filme inteiro fugindo da Sylvia Uma preguiça apaixonada por Sid Mas ele sempre a rejeita porque não quer um compromisso É tipo a bruxa de 71 e o seu madrula E Sid é dublado pelo ator John Leguizamo Que após ler que as preguiças estocam comida na boca Criou a voz de Sid falando como se estivesse de boca cheia Já no Brasil o Sid é dublado pelo Tadeu Melo E pra mim é uma dublagem maravilhosa Esse é um daqueles filmes que você precisa ver dublado Dois rinocerontes estão felizes por encontrarem o último dente de leão Esses animais são semelhantes ao Brontotérium e o Embolotérium O problema é que esses animais foram extintos muito antes da era do gelo O Sid havia pisado no cocô e limpe seu pé na salada dos rinocerontes E ainda come o dente de leão O mais engraçado é ele tentando convencer os dois a comerem pinhas Ao fugir Sid se esbarra com Manny O mamute diz que não gosta de animais que matam por prazer Então luta com os rinocerontes Manny arremessa os rinocerontes longe E depois escorrega com o Sid de um penhasco Sid começa a seguir Manny indo para o norte Porque sem ele provavelmente será pego pelos rinocerontes Enquanto isso uma aldeia de humanos vive tranquilamente Eles parecem ser neandertais porque não falam durante o filme todo Esse é o Runner, sua esposa Nadia e o bebê Russian Eles estão sendo observados por dois tigres dentes de sabre Esse é o Soto e esse é o Diego Soto quer se vingar dos humanos pelos tigres que eles mataram Eles irão atacar a aldeia e Soto encarrega Diego de pegar o bebê Manny e Sid estão montando um abrigo Sid diz que pode fazer fogo Só que chove E olha só o coitadinho esfregando dois gravetos na chuva É hilário demais Scratch continua tentando guardar sua noz Mas o azarado é atingido por um raio Scratch foi criado apenas para trazer um cenário de neve logo no início do filme Já que outro cenário de neve aparece apenas na metade da história Mas nas sessões testes Scratch fez muito sucesso com o público Então os animadores resolveram dar mais cenas a ele Pela manhã o bando de tigres atacam os humanos Diego vai pegar o bebê mas Nadia aparece e sai correndo com seu filho Ela corre até a beira de uma cachoeira E para salvar seu filho do tigre ela pula Runner encontra apenas o colar de Nadia Então começa uma busca para encontrar sua esposa e seu filho Mene fica paralisado quando vê Nadia na beira do rio Devido a queda ele está muito machucada e entrega a Roshan a Mene É uma cena emocionante Como a boca de Mene não aparece Os animadores cuidaram para mostrar suas emoções através de seus olhares O corpo de Nadia é levado pelo rio É bem triste Originalmente o filme seria um drama Rapaz aquela tá bonita essa imagem aí E uma animação animada a mão dirigida pelo Don Bluff Mas a Fox só concordou em fazer o filme se fosse uma comédia infantil Don Bluff então deixou o projeto e o estúdio Blue Sky Produziu o filme animado em 3D Infelizmente em fevereiro de 2021 A Disney anunciou que devido a pandemia A Blue Sky chegou ao fim Em homenagem ao estúdio os animadores criaram o vidro do Scratch Finalmente devorando a nós Mene dá as costas para o bebê Mas Cid quer escalar as rochas para devolver o bebê aos humanos Cid começa a escalar sozinho Ele está morrendo de medo mas finge que está tudo bem Na primeira vez que eu vi isso eu quase morri de rir Roshan cai e Diego pega no ar A sorte é que ele salva por Mene Mene topa ajudar Cid a devolver o bebê Com os humanos procurando por Nadia Agora o pobre Roshan está sozinho Para evitar entregar o bebê a Diego Mene e Cid irão levá-lo até os humanos E Diego os mostrará o caminho já que ele diz que os humanos tem um acampamento na área glacial O bebê chora o caminho inteiro e os três descobrem que ele está com fome Eles encontram um melão mas a fruta faz parte da comida de inverno de um bando de dodôs malucos De tão atrapalhados os dodôs perdem dois melões restando apenas um Cid pega a fruta e atravessa os dodôs como se fosse um jogo de futebol americano Cid consegue atravessar e para comemorar faz uma dancinha Na empolgação ele joga o melão no chão Essa é outra cena que eu ri demais Mas pelo menos o Roshan foi alimentado Os dodôs caem do penhasco fazendo uma brincadeira de que foi assim que eles foram extintos Mas na verdade os dodôs foram extintos muitos anos depois de outras espécies que aparecem no filme Pela noite eles se ajeitam para dormir e o Cid não para quieto É muito engraçado ele tentando dormir Só que o Diego estava fingindo estar dormindo Olha só que olhos sinistros Ele tenta pegar o bebê mas houve um barulho na mata Eram os outros tigres Esse tigre chamado Zack é dublado pelo Jack Black Diego diz que está levando o bebê para um monte quebrado Ele também está levando um mamute Onde precisarão de todo o bando para emboscá-lo Pela manhã Cid pegou o bebê para dar em cima de duas preguiças em uma piscina de lama quente Manny pega o bebê de volta Cid tenta falar com ele mas quando ele volta dá de cara com os dois sinucerontes na piscina Em uma cena deletada as duas preguiças dão fora em Cid quando vêem ele sem o bebê Cid ainda tem aquela personalidade maléfica e até dá um tapa impróprio em uma das preguiças Cid se encontra com Diego e o chuta para ele o morder e fazer os sinucerontes pensarem que o tigre o matou O engraçado é que o Diego não quer soltar o Cid Originalmente Cid estaria fugindo de Silvia Então ele pediria para o Diego mordê-lo Silvia perceberia que Cid a está evitando e vai embora No meio da viagem eles passam pelo monumento Stonehenge Manny diz que não vai durar nada mas na verdade está durando até hoje Diego encontra o bando de humanos mas em venda para Manny que conhece um atalho E faz eles entrarem em uma caverna para se perderem do bando É claro que o Cid se perde e encontra o animal marinho congelado O curioso é que os vilões do segundo filme são animais marinhos que estavam congelados Em seguida ele também encontra um dinossauro congelado No terceiro filme é mostrado a dinossauros vivendo em um mundo subterrâneo Ele encontra Cara eu acho que o terceiro filme eu não vi Eu lembro que eu vi o segundo Que ele tem a filha se eu não me engano e tal O Manny mas o terceiro filme eu não estou lembrado Se eu vi eu acho que não Contra um conjunto de preguiças Uma família de preguiças aparece no quarto filme E ele também encontra um disco voador igual Ao que aparece no quinto filme Ao ver o disco Roshan Nossa mano eu estou por fora Estou por fora Estou por fora Por fora Por fora Por fora Eu achava que só tinha ido até o três Faz a salvação vulcânica O famoso gesto que o Spock faz em Jornada nas Estrelas Roshan desce escorregando em uma galeria de gelo E os três descem atrás dele É uma cena muito divertida Quem quer uma segunda rodada? Eles entram em uma caverna cheia de pinturas rupestres Ele tem a filha do três? Ah então eu vi o três Então eu vi o três Eu confundi Eu confundi Então eu vi o três Eu não vi o quatro O cinco então É porque das pinturas rupestres encontradas em Lescaux No sul da França Se reclama que não existe nenhuma pintura das preguiças Mas ele encontra uma família de mamutes Isso rapidamente mexe com o Manny A pintura traz lembranças a Manny Então conhecemos mais sobre sua história O diretor queria que essa cena tivesse um tom diferente do restante do filme Então ela foi animada a mão Manny tinha uma esposa e um filhinho Mas eles foram assassinados pelos humanos É por isso que Manny não gosta de animais que matam por prazer E quis abandonar o bebê Mas Roshan é carinhoso E Manny se encanta pelo bebê É outra cena muito emocionante Isso começa a amolecer o coração de Diego E faz ele pensar no que está fazendo Eles estão chegando ao monte quebrado Mas o gelo é derretido por um rio de lava Eles fogem Mas Diego não consegue Manny quase morre Mas consegue salvar a vida de Diego Diego pergunta por que ele fez isso E Manny responde que em um bando Um cuida do outro Não sei o que vocês acham Mas nós somos o bando mais estranho que eu já vi No caminho Sid decide colocar as preguiças na história desenhando uma na parede Olha só esse desenho Ele foi desenhado pelo filho de um dos artistas que tinha apenas 3 anos Os desenhos que aparecem nos créditos também foram feitos pelos filhos dos animadores Acidentalmente Sid faz fogo Eles aprontam uma fogueira E passam tempo juntos observando o Roshan aprendendo a andar Isso vai amanecendo ainda mais o coração de Diego Eles vão entrar no monte e Diego confessa seu plano para Manny Sid Já chega Você está fora do bando Mas Diego tem um plano para salvá-los Os tigres perseguem Sid que está com o bebê Ele foge fazendo snowbird com pedaços de árvore Essa sequência foi animada por artistas que praticavam snowbird Sid cai e os tigres chegam até o bebê Mas era um boneco de neve Acho que ele está um pouquinho congelado Manny os acerta com o tronco Os outros chamam Diego para atacar em Manny Diego se volta contra os tigres E para salvar Manny acaba sendo ferido por Soto Manny então joga Soto nas rochas E ele é morto por vários estalactites Com medo os outros tigres fogem Mas Diego está muito ferido Os três se despedem dele É de partir o coração Ronar se encontra com Manny E os humanos vão com lanças para cima do mamute É uma cena tensa Mas eles param quando avista o pequeno Roshan E Ronar finalmente se encontra com seu filho Para essa cena os animadores filmaram a si mesmos Para terem uma referência de como animar os movimentos desses personagens humanos Sid e Manny se despedem do bebê Quando mais novo eu me acabava de chorar nessa cena E para ficar ainda mais emocionante Eles descobrem que Diego está vivo O dublador Jay Leno disse que Diego realmente morreria no final Mas resolveram trazer ele de volta Porque nas sessões testes as crianças choraram muito Então agora juntos O bando mais esquisito que já existiu Começa sua grande migração 20 mil anos depois Vemos o Scratch congelado Ele vai parar em uma praia E a água descongela E leva só nós embora Mas está tudo bem Porque Scratch encontra um coco que caiu da árvore O detalhe é que o coco já está sem a casca Isso é porque os animadores sentiram que com a casca O público não iria reconhecer o coco Scratch enfia o coco no chão Gerando uma outra longa rachadura Que causa a erupção de um vulcão Então A Era do Gelo tem uma história comum em filmes do gênero Mas é uma história bem contada Com muita emoção e aventura A animação é bonita A trilha sonora é divertida E o grande destaque são os personagens Eles são carismáticos E a relação entre eles é deliciosa O filme é bem engraçado Principalmente o Sid As piadas com ele são muito boas Ainda mais se você assistir dublado Eu cresci vendo essa animação E com certeza ela tem um lugar especial no meu coração Agora a hora da pergunta E a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo Você também cresceu assistindo A Era do Gelo? Então abraço do Dino E até o próximo vídeo Nem sei de quando que é Quando que é esse filme A Era do Gelo O primeiro filme da Era do Gelo é de quando? Deixa eu ver com quantos anos eu tinha 2002 Pô, em 2002 eu tinha 16 anos É, então eu acho que eu posso dizer que sim Eu era um adolescente ainda Então de certa forma sim Eu era novinho Eu era novinho Tá aí gente Isso daí foi A Era do Gelo Trazido aí pelo Dino Show Cara brabo É Dino Show né Falei certo né Falei certo né Porque às vezes eu comento esse gato É, tá certo Então Dino Show Tá, sou inscrito no canal do camarada aqui Muito bom a forma que ele conta E me fez lembrar Dessa animação incrível É, são animações como essa Que nos faz ter saudade da Disney antiga Né, de animações que a gente via Tanto da Disney, de Wilkes Entre outros aí Fizeram parte da nossa infância Adolescência, juventude, enfim Que realmente contavam histórias Mesmo usando personagens fictícios Como era o caso aí do Sid Do Manny Entre outros aí Que aparecem nas sequências Que eu não vi toda a sequência Eu não sei nem como é que é O quarto filme Nem o quinto filme Eu não sei se seguiu a essência Dos três primeiros Que eu lembro de ter visto E gostado No caso, eu não sei Espero que sim Que não tenha cometido o mesmo erro De tal story Tá ligado Que até o terceiro filme Pô, cinema total Mas aí chega no quarto Meio que vai de ladeira abaixo Tá ligado Então, tomara Que seja bom Mas tá aí São histórias assim Que eu acho muito bom Mesmo sendo em animação Não, nessa época Não era a Disney Ah, desculpa, desculpa Perdão, eu sei, eu sei, eu sei Perdão, eu sei Era a Bruce Kyle Ok Ok, ok Foi mal, foi mal, foi mal Espero que vocês tenham curtido o meu reaction Porque eu vou deixar o link desse vídeo Na descrição do vídeo Quer dizer O link desse vídeo Aqui na descrição Vocês entenderam o que eu quis dizer Enfim E só aguardem Que eu estou aí trazendo mais Deixa nos comentários Se vocês assistiram todos os filmes Ou não assisti todos Talvez eu assista Eu assisti até o três Eu me confundi Eu me confundi Que no caso No segundo filme Eu sei que o Manny Ele conhece a esposa dele A futura esposa A mulher, no caso Aí no terceiro Realmente que ele tem A filha Amora Se eu não me engano Aí depois disso Eu não vi mais Mas eu lembro De eu ter gostado desses aí Bom É isso, gente Tamo junto Obrigadão mais uma vez Até a próxima Evangelho Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família